Fala galerinha do canal Gero, sou Nogueira, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês aqui, hoje eu tô aqui na cidade de Alumínio Interior de São Paulo É mais um vídeo aí pra vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá um like, compartilhe com os amigos E vamos aí divulgar nossa arte Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um esquema de reciclar Aqui no sítio eu faço muita coisa pra economizar um cascaio E muitas coisas que vão pro lixo, que destrói a natureza, a gente utiliza aqui Deixa eu virar o celular pra mostrar pra vocês aqui, beleza? Hoje aqui na chácara é o seguinte, eu vou ali na lixeira, ali na esquininha e recolho essas garrafas Garrafa pet que é pro lixo, eu guardo aqui, tem bastante, algumas eu encho com água pra deixar empilhadinha Porque às vezes tá um tempo seco, então essa água eu utilizo pra aguar a horta Tem bastante garrafa ali ainda E hoje o que eu tô fazendo pra reciclar essas garrafas aqui Você que tem a sua propriedade, o seu terreno, sua chaca, seu sítio Às vezes você vai fazer uma cerca com morão de madeira, eucalipto e tal O que acontece? Você faz a cerca com esses eucaliptos aqui, com o tempo a cerca cai Porque os cupim começam a atacar e ela apodrece também, ó, no fundo, essa aqui já caiu Então eu vou reutilizar essa mesmo, né? Então aqui, ó, o que eu faço pra conservar e ficar mais, durar mais tempo, né? Eu corto as garrafas pets, assim, em canudo Uma eu deixo com o fundo, que é onde eu vou usar na parte de baixo do pontalete aqui E corto várias aqui, assim, ó, que eu já coloquei algumas Aqui, ó, essa aqui eu usei com o fundo, né? Então aqui, ó, já tá bem firminha, né? Coloquei mais uma aqui E você vai cortando e vai revestindo a madeira Pra proteger aí, ó, né? E ter mais durabilidade na madeira Que aí o cupim não entra água aqui, no caso, né? E o cupim também não vai atacar, então a madeira vai durar mais tempo Que eu uso aqui pra ele ficar bem coladinho O soprador térmico, né? Uso o soprador térmico Vou soprando aqui, ó Ela vai colando na madeira Que fica uma beleza Vou fazer aqui um testinho com vocês Uma já tá cortada aqui pra facilitar Aí você vai só encaixando Aqui é a garrafa pet Mas você pode juntar também Garrafa de detergente Garrafa de... Garrafa de óleo, né? Que aí você pega, às vezes, uma madeira mais fina Bambu, né? Igual eu fiz o meu galinheiro ali com bambu Então eu revesti também Com a parte que vai no chão Então aqui é só encaixar O cachorro deixa um espacinho aqui pra... Quando você usar o soprador ele dá uma encolhidinha Então, aqui ó Não tem segredo Aí você vem com o soprador térmico Olha só que beleza Ele já vai, ó, revestindo E colando legal na madeira Olha que bacana, ó Não tem segredo Aí, ó, fica bem firme Ele vai murchando aqui, ó E dá uma resistência a mais no seu... No seu mourão aí Da sua chave No seu terreno Dura mais Economiza um tchururu Né? Se você quiser revestir A madeira inteira Até o final Eu, no caso, não vou revestir inteira não Vou colocar só essa parte Que é a parte que vai no... A parte que vai na terra, né? Acho que vai até passar um pouco Tem mais um cano aqui, ó Vou colocar mais um Olha isso, beleza, ó Não tem segredo Você vai indo até... Até chegar ali no... Esquema aqui Eu tô com uma mão Só fica meio difícil pra... Mas eu vou fazer isso aqui Então a ideia é essa Mas não é pra você ter um... Uma ideia pra você proteger a sua propriedade Beleza? Então se você gostou do vídeo aí Deixa o seu like Compartilhe com os amigos Quem não é inscrito Se inscreva Espalha legal aí nas redes sociais Tem o meu canal no... No Facebook também, né? Que é Gerson Nogueira Ou Forasteiro, no caso Pode curtir lá É... E eu tenho outras ideias mais pra frente Que eu tô juntando aqui, ó Essas garrafas de suco de vinho Essas garrafas quadradas Aí, ó Que é um próximo vídeo que eu vou fazer Tem muitas garrafas que eu vou pegando na lixeira Olha lá, ó Olha o tantão que eu tô juntando Mas é um projeto mais pra frente Então fique... Ative o sininho aí Que aí em breve você já recebe aí Né? As notificações aí Dos nossos próximos vídeos Beleza? Um abraço pra vocês Olha como vai ficando bacana aqui, ó Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Tudo de bom? Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Abraço Tudo de bom? Valeu!